Com a volta às aulas, os pais que compraram materiais escolares para os filhos, pode ser que algum material pode dar algum problema. Vamos saber da Kelly e do Procon quais são os procedimentos e se a loja pode e deve trocar e se o consumidor tem esse direito. Kelly, o consumidor sempre tem direito quando algum produto dá problema. O caso do material escolar também não é diferente. Se a pessoa se sentir, por exemplo, lesado ou pelo valor ou algum produto que deu algum problema, pode reclamar. Sim, é um direito do consumidor, está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Caso ele encontre algum problema, algum item adquirido, ele deve procurar o estabelecimento comercial que ele adquiriu, munido da nota fiscal, fazer sua reclamação diretamente para esta empresa e a empresa deverá fazer a substituição desse produto. Caso não tenha nenhum produto que satisfaça o consumidor, ele tem a obrigação de entregar e devolver o dinheiro para o consumidor. Por exemplo, a mãe comprou um caderno por um valor, depois descobriu que o mesmo caderno em uma outra loja é menor o valor. A mãe tem o direito de entregar esse produto para a loja, receber o dinheiro de volta e comprar esse produto em outra loja ou isso não existe? Não, não tem como. Antes, vale a pesquisa. Os pais, o consumidor em geral, tem que fazer um levantamento de preço antes de adquirir os produtos. Após a compra, não tem como ele fazer a entrega, a devolução dessa mercadoria para o estabelecimento por um motivo de ter encontrado o mesmo produto mais em conta. Agora, nós temos que ficar atentos se este valor, é claro, não esteja exorbitante. Aí, com certeza, não tem como o consumidor ficar com este produto. Mas uma diferença mínima, enfim, aí o consumidor não pode estar fazendo a devolução, o estabelecimento comercial não é obrigado. Até porque o PROCON faz uma pesquisa todos os anos, bem antecipadamente, com valores, algumas lojas de materiais escolares, para que a pessoa possa ter acesso e com isso encontrar um preço mais barato. Então, essa desculpa não pode ser utilizada. Sim, nós temos orientado sempre que vale a pena e o pai está fazendo um levantamento de preço. O PROCON realiza um levantamento de preço, uma pesquisa. Não são todos os itens comercializados, mas são alguns itens. E o pai deve ficar atento e fazer a sua pesquisa antes de adquirir o produto, porque após a compra, não tem obrigação nenhuma o estabelecimento em estar fazendo desconto e devolvendo esse dinheiro, caso ele encontre no outro estabelecimento um preço menor. Agora, no PROCON, que era, quais são as maiores reclamações hoje do consumidor? As operadoras ainda estão liderando com essas reclamações? Sim, ainda a reclamação que mais chega ali para a gente é referente à telefonia. Posterior aí, são produtos eletroeletrônicos e bancos, questão financeira em geral. Nós temos atendido, em média, 800 pessoas por mês. Então, chega bastante reclamação variadas, mas ainda lidera o ranking da telefonia. Música Música